E aí, tudo bem? Eu sou Bruncote, seu youtuber aqui de Arraial do Cabo e hoje a gente vai dar um pulinho aqui na Praia dos Andes. A água tá cristalina, gente. Vou mostrar um pouquinho e vou dar bastante dica pra vocês. Bora lá ver isso tudo? Simbora, pessoal! Estamos aqui na Avenida Liberdade. Oi, gente! Tá um dia muito gostoso. Hoje foi solzinho o dia inteiro. Hoje tá um pouquinho mais tarde. Mas o dia inteiro foi sol. E, gente, ó, novidade boa aí pra você, hein? Quer comprar suas camisas e bonés aqui de Arraial, da Partiu Arraial Oficial. Gente, aproveita. Olha só essa camisa que eu tô hoje, ó. Aqui, olha só que show de bola. Deixa eu ver se consigo aqui atrás. Vou mostrar aqui atrás pra vocês, olha. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei se deu pra ver, não, mas são... Espero que tenha andado. São os nomes das praias. Tem arubinha. Nossa, tem várias coisas. Que ideia dos pescadores, tem... São várias frases, assim, juntas ali. Cada um de formato diferente. Gente, muito legal essa camisa. Linda! Tá linda a cor dela. Adorei a cor dela. Escreve aí no comentário se vocês gostaram também. Então, ó, quer pegar uma camisa dessa aí? Aproveita e entra lá em contato com o Pedro, da Partiu Arraial Oficial. Fala lá aqui, ó. Só a camisa top. A qualidade dessa camisa. Ó, um algodão muito bom, gente. Então, a camisa é excelente, viu? Aproveita! E a gente vai em direção ali à Praia dos Andes. Vamos dar uma olhadinha como que tá a praia. Tá vendo, gente? Hoje, terça-feira, você pode ver que a movimentação aqui de Arraial tá bem devagarzinho. Uma menininha botando assim pra patins ali, ó. Sem poder, gente! Hoje, terça-feirazinha. Pouco movimento em Arraial. É aquilo que eu falo. As vantagens de... É, vir pra cá em baixa temporada. Aqui, gente, é um prédio que tá fazendo... Tipo, um condomínio que tá fazendo aqui, ó. Eu acho que terminaram as vendas. Aí já tá tudo vendido, já. Mas aqui tinha um... Tavam fazendo um condomínio grande aqui. Bem grande aqui, por sinal. Tem até uns inscritos aqui no canal que compraram aqui um apartamento. E me perguntaram, Bruno, mas a obra tá continuando? Eu falei, tá. Aí, ó. O pessoal tá lá em cima, me metendo bronca ali, ó. Tá vendo? Tudo visto, vai ficar bem grande, ó. E parece, olha só, parece que ali no meio não vai ter nada. Vai ter um vão ali, ó. Só que louco. Aí, na parte do meio, ó. Tá vendo ali? Então, parece que vai ser, tipo assim, casa, casa. Aqui vai ter uma passarela de... E no meio deve ter uma, sei lá, um jardim. Vai ficar bonito o negócio ali, hein. Imagina se tivesse uma pracinha ali no meio. Ia ficar legal demais, gente. Demais, demais, demais. Eu acho que vamos fazer esse esquema aí. Eu acho interessante. Muito maneiro, né, gente? Simbora, simbora. Aqui tem uma quadrinha de... De grama sintética. Também, inclusive, ó. Olha lá, o Cruzeiro Sport Club, ó. Eu acho que patrocina aqui. Tem um... Eu acho que o juvenil aqui do Cruzeiro, eu acho parte dele, não sei. Uma coisa assim que faz aqui. Que joga aqui. Tanto que o... De vez em quando passa, eu tô com o pessoal com a camisa do Cruzeiro. Eu acho que é um time... Auxiliar aí do Cruzeiro, não sei. Mas vamos lá, gente. A gente já tá chegando aqui na praia. Vamos ver como que tá essa praia. Se ela tá bonita ou não. Né? Eu acho que ela tá bonita, ela tá bem paradinha. Gente, esses dias... De madrugada, deu um vento de aval. Assim, não foi tanto... Não foi tanta chuva, né? Mas foi mais a questão de vento. Mas deu um ventania, gente. Dá umas rajadas de vento assim. Loucura. Lá em casa, parece que... Parece que a casa foi feita que... Pra suviar. Porque... Dá uma suviada e... Uh! Fica um negócio assim doideira. É engraçado demais. Engraçado não, né? Pra quem quer dormir, não é muito engraçado, não. Mas é, o vento bate ali nas telhas. Não sei o que que acontece ali. Faz um... Faz um barulheiro do caramba. Tá vendo, gente? Olha só como que a raiola tá bem paradinha. Bem paradinha. Aqui, gente, essa... Esse daqui é um hotel da Marinha, ó. Esse daqui. É um hotel ressurgência. Porque aqui, né? Nessa parte aqui, tem a... A Marinha ali, né? Essa Marinha é mais focada para estudos oceanográficos, né? É... Inclusive, tem muitos estudos em relação à ressurgência aqui em Arraial, né? Que é um dos poucos lugares que tem ressurgência no mundo. E aí, pessoal que às vezes vem, sentista, ou pessoal da Marinha que vem e fica nesse hotel aqui. Que é bem aqui em frente à Praia dos Anjos. E... E do ladinho da Marinha, entendeu? Gente, esse jeito tá excelente aí pra fazer passeio de barco, hein? Se quiser fazer passeio de barco, vem fazer passeio de barco com a gente, hein? Agora é a época da migração dos baleios de barcos. Então aí, direto aí vai aparecer baleia. O pessoal fazendo passeio de barco vai aparecer baleia pro pessoal. Então, aproveita, viu? E... Gente, ver baleia é show de bola, gente. É uma experiência única. Se você nunca teve essa experiência, olha, indico, pelo menos ter uma vez na vida porque realmente elas são lindas. Elas pulam, você chegar pertinho, dá pra ver aquela imensidão, aquele animal imenso. É porque a gente vê só pela televisão, né? Não tem uma noção de quando o animal é grande. Mas quando tá pertinho a gente fica impressionado, gente. E olha, é lindo, é lindo. Olha, parece que você fica em contato direto com a natureza aí depois que vê uma baleia dessa. É bom demais. E uma vez, gente, tinha uma... uma baleia encalhada, ó, bem naquele cantinho ali. Outra coisa que é bom informar pra vocês, gente, quer curtir a Praia dos Anjos? Confere se essa água aqui não tá indo pro mar, tá bom? Porque isso daqui é um valão. Existe um valão aqui no centro de Arraial todo ali. E... normalmente ele não sai pra água. É... Ele até tá um pouquinho ali pra fora aqui, mas a maioria das vezes nem tem muita água ali, não. a água fica represada lá pra dentro do valão mesmo. Só que o que acontece? Quando chove muito e esse dia choveu, aqui em Arraial, esse valão deságua na água. E a água, ela fica suja, gente. Então, evita de vir na Praia dos Anjos que você vira esse valão aqui aberto, tá bom? Aí a água não está própria. Hoje, por exemplo, não dá pra vir, ó. Ah, olha a claridade da água. A água tá bem clarinha. Dá pra vir que o valão ali, você vira que não tá desaguando na água. Mas assim, ah, eu quero evitar mais, Bruno. Então, ó, vai mais pra lá, ó. Vai mais pra perto dos barcos que evita bem mais. Olha, gente, como a água tá clarinha hoje aqui. Tá linda, linda, linda. Aqui tá água um pouquinho de onda, mas não são ondas grandes. São ondas bem baixinhas. Muitos barcos aí. Não sei se... Agora, provavelmente, já acabou todos os passeios de barco e o que acontece? Agora, gente, os passeios de barco estão sendo uma vez por dia, só. Os barcos só estão podendo sair uma vez por dia. E aí, normalmente, estão preferindo, obviamente, né? E na parte da manhã. Na manhã, tem mais gente, tudo mais. Então, se você estiver aí pela cidade, quer curtir um passeio, sabe que provavelmente o passeio vai sair aí na... na parte da... da manhã. Tá bom? Mas vamos lá, admirando essa paisagem show de bola. Esses barquinhos. Eu sou fã desses barquinhos, gente. Eu acho muito bonitinho esses barquinhos. Bem, tem gente que não gosta muito porque fica muito barco aqui na cidade, né? Na... como falo, aqui na praia que tem gente que não gosta muito. Acho que... meio que polui o ambiente, sabe? Mas... eu... eu acho bonitinho esses barquinhos assim, paradinhos aqui. Mas dá um charmezinho a mais. Tem mais de 300 barcos de passeio aqui em Arraial. Então, tem muito barco de passeio em Arraial. E olha só, gente, como a água está bem cristalina essa partida, né? Muito cristalina. Então, tem bastante barco de passeio aqui. Aí... Só que eu indico, gente, ó. Quer fazer passeio de barco? Primeira indicação. Vem comigo. Mas, ah, Bruno... Quero contra o embarcação. Beleza. Aí, ó. Você tem que ver primeiro se a embarcação é direitinha, se ela é regularizada, tá? Porque tem muita embarcação que não é regularizada. E o que que acontece? Vocês nem na praia do Farol vão parar. Vocês não vão descer na areia. Só desce na areia quem é regularizada. Quem está cadastrado com a marinha quem é regularizado certinho, entendeu? Então, gente, não vai dar essa bobeira, né? Não deixa... Não deixa de aproveitar esse passeio. E muitos deles... Eu te falo lá, verão aí tem muitos passeios de barco que fazem rápido assim, ó. Faz o passeio rápido pra você e já quer trazer de volta pra já fazer o outro. Agora não tá podendo porque só tem um passeio por vez. Mas eu acho que provavelmente... Olha, Thiago. Vamos entrar um cadinho pra botar o penal? Um cadinho. Muito provavelmente, gente, no verão acho que vai voltar a ter mais de um passeio por vez. E aí... E aí vem essa questão, né? Olha, gente, que claridade dá. Coisa linda. Muito choro, né? E ó, água de 0 a 10 hoje, tá? Eu botaria o 5. 5, 6. Tá? Aqui, ó, essa praia é difícil ela ficar fria, né? Normalmente ela é bem quentinha. Ah, outra coisa, gente. Muita gente me pergunta o que são aquelas bombas, aqueles silos lá imensos ali, ó. Aquilo, gente, o que acontece? É... Hora ou outra, para um... uma... um... um navio de sal aqui que ele pega de alto mar. Não sei como pega sal de alto mar. Aí... não tem ideia se já... Acho que já não deve não deve ser refinado não, mas... E aí ele para. Aí são 400 toneladas de sal. Aí eles botam naqueles silos e também pegam, botam na... como fala? Na... Eita! Nos caminhões para levar lá para Cabo Frio, porque aquela sal cisne é a de Cabo Frio, vocês não sabem, sabia? esse sal cisne é a de Cabo Frio. E olha só, gente, está acontecendo esses dias aí o... campeonato de vela aqui em Arraial, ó. Confederação Brasileira de Vela. Então tem muita gente que vai ficar, eu acho que uma semana aí por Arraial esse campeonato aí. Se você quiser prestigiar aí, vai ser bem legal aí. Olha só, pessoal, arrumando as velas. Os barquinhos de velas, de vez em quando tem música ali, tem premiação, tudo saindo aqui da Praia dos Anjos. Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa ali. Olha, tem umas boias ali, eu acho que ainda estão montando, né? As boias, que elas são aquelas boias que ficam no mar assim para fazer o direcionamento do pessoal. mas vai ser a partir daqui que o pessoal vai fazer. Mas olha só como aqui já está bem paradinho, ó. Olha as gavotinhas. Está vendo aqui, ó. Lembra que eu falei da gavotinha, ó. Aqui tem umas que ficam... Essa daqui, ó, ela está com um biquinho amarelinho e preto. Por quê? É aquela jovenzinha que já está quase adulta. Aqui, a dali também. Já está ainda mais envolvido um pouquinho. Mas está vendo? O biquinho dela muda de cor. É interessante, né? Olha só que água linda, gente. E hoje está... Eu cheguei aqui um pouquinho mais tarde, né? Então a água não está cristalina. É cristalina, né? A água... Quer dizer, a água está cristalina, mas o sol for estar baixo não parece que ela está tão cristalina. Ali, ó. Tem uma parte ali, ó. Que foi um navio naufragou. Não sei se você viu no último... É... No último, não. Nos vídeos atrás aí que veio uma ressaca braba aqui em Arraial que um monte de... de barco ficou encalhado aqui na areia. Então... Aí o que aconteceu? Esse aqui foi um deles, infelizmente. Naufragou aqui, encalhou aqui na areia e ficou. Está vendo? Está até aparecendo ali. Ele é de madeira, então ele vai... Daqui a pouco ele vai... Ele vai se degenerando, né? Vai acabando. A madeira vai... Vai corroendo toda, né? Ah, o pessoal tirando foto elas vão sair um pouquinho daqui. Só tirar foto. E aí depois o barco some de vez, né? E aí não vai ter mais barquinho ali, não. Tinha um outro barquinho ali, ó. Bem do lado ali do deck de... Deck de embarque ali. Esse deck flutuante. Que também era a mesma coisa. Olha, Thiago. Show de bola, né? Que era a mesma coisa. Ele estava... Ele estava ali, ficou um tempo ali. Aí a madeira foi apodrecendo. Algumas madeiras o pessoal jogou fora, aproveitou. E foi... Foi correndo tudo. Até que agora não tem nem mais. Obviamente as madeiras maiores o pessoal tira, né? A gente jogava fora. Era bem aqui, ó. Era legal até pra tirar uma foto. Que é a foto dele. Olha só, gente, a praia. Tá linda, né? A praia hoje, tá? Sem ninguém. Dá pra curtir legal aí, ó. Ele ficava bem aqui, gente. E aí pra tirar umas fotos era legal pra tirar umas fotinhas. Era bonito, assim, na questão de foto, assim. O pessoal que gosta de foto, assim. Em... Em local, assim, diferente. É que era legal. E olha só como que tá paradinho aqui, gente. Paradinho, paradinho. Aqui tá uma belezura. A água daqui. Acho que vou até dar uma subidinha no deck ali. Pra ver. Como que tá. Ó, cheio de peixinho. É, cheio de peixinho, ó. Ah, ai, ai. Esses peixinhos são muito bonitinhos, né? De todas as espécies, porque ele aqui é... É como se fosse um berçário aqui pra eles. Vamos chegar aqui em cima do deck. Vamos subir aqui em cima do deck. Olha só, gente. Olha a carra... Olha aqui a água, gente. Impressionante. Pode falar que vai dar impressionante. Muito clarinha, muito clarinha. Aqui... Esse é o deck onde o pessoal faz embarque e desembarque. Dois barcos. Aqui os passeios de barco. De vez em quando a gente encontra esse cardume grande por aqui. Mas hoje, pelo visto, não tem nenhum cardume grande por aqui, não. Aqui, ó, no fundo não tá tão cristalino, então não dá pra ver bastante a questão da água aqui. É, aqui na parte do fundo não tá tão cristalino, não dá pra ver tanto, né? Mas ele tá lindo. De qualquer forma, pelo menos no rasinho, ó... Aqui, ó, aqui a gente já começa a ver bem o fundo. Pelo menos no rasinho aqui, tá demais. Demais, 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 demais. Ah, o baiacuzinho, ó. Parece ser ou é um peixe-cópio. Tá vendo ali? Parece ser um baiacuzinho. Vamos chegar aqui. A água tá quentinha, gente. É uma delícia. Aqui tá até mais quentinha do que aquele outro lado ali. Eu tô preferindo esse ladinho de que dá aqui. Assim, todos os cantinhos, como eu falo direto, né, pra vocês, todos os cantinhos são sempre os melhores, né? Normalmente são os melhores. Eu gosto muito desses cantinhos aqui. E ali, gente, ó, dica boa pra vocês, ó. Se você não viu o vídeo atrás aí, tem ali, ó, a Ramahouse, aquela casa verde aqui, ó. Se você quiser alugar essa casa aí, ó, aproveita, ó, que já tem umas suítes de frente pro mar. Você fica vendo essa paisagem aqui, show de bola, viu? Top demais, hein? Mas e aí, gostou do vídeo de hoje? Se gostou, já curta, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação pra dar pra dentro de tudo que rola aqui em Arraial e pegar dicas sensacionais como essa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!